E aí galera do Offroad, tudo bem? Eu sou o Eduardo da MX Parts e hoje vim mostrar para vocês a linha da Alpinistars Venom. Essa linha é uma coleção especial que eles fizeram, então vou mostrar algumas peças aqui que a gente tem. Tem a bota, o conjunto de roupas e a luva. Vou falar um pouco de cada um para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui a gente tem uma calça que é o modelo Techstar. Essa calça é muito resistente, uma calça muito tecnológica. Ela tem alguns diferenciais aqui que são fantásticos e é o que justifica esse conjunto ser o número um do mercado. A gente tem aqui alguns detalhes muito interessantes que são, na parte interna da calça, que é toda a borda dela, vocês vão ver que ela tem um material com silicone que isso ajuda a manter a camisa por dentro da calça. Isso é um diferencial bacana. A gente tem aqui o fecho com velcro e botão, o zíper, para fazer a abertura da calça. A parte interna dela é toda forrada e um forro de alta qualidade que não coça, não incomoda. Muito bom. Ela tem a parte de regulagens na lateral para você fazer aquele ajuste fino, além de um elástico aqui, para você ter um campo de regulagem maior ainda. Essa calça tem umas tecnologias muito legais que, por exemplo, a parte interna, no meio das pernas aqui, ela tem um stretch que serve para facilitar a movimentação do piloto. Então, para você subir, descer da moto, até fazer umas manobras, isso vai te ajudar muito. A gente tem outros detalhes aqui interessantes. A parte da logomarca emborrachada em alto venevo, isso serve para limpar a mão, para tirar aquele barro que fica em excesso na palma. Na parte mais para baixo, ela tem esse espaço aqui que vai permitir que o ar entre e circule refrigerando as pernas. Isso gera mais conforto para o piloto. A gente também tem na parte interna, dos dois lados dela, uma parte de couro bovino. Esse couro bovino, ele tem várias vantagens em relação ao couro sintético, que é a durabilidade. O couro bovino dura muito tempo. Se você não secar ela no sol, obviamente, ela não enrijece, ela mantém essa maciez. Então, tem um tratamento nesse couro que deixa ele durar por muito tempo. Além de ser uma calça bem ventilada, também tem um stretch na parte de baixo da perna aqui. Para facilitar o conforto e melhorar na parte de vestimento dela. Um detalhe importante das calças técnicas, que eu gostaria de frisar, é que muita gente tem uma dúvida em relação a usar o aparelho de joelho, a joelheira, por baixo da calça. Quando o pessoal da Opinion Stars vai desenvolver o produto, eles já imaginam que a maioria dos pilotos usam esse tipo de proteção, que é essencial. Então, quando eles constroem a calça, na parte do joelho, ela já tem um tamanho um pouco maior. Portanto, a recomendação, como em outras marcas também, é você comprar o mesmo tamanho de calça jeans que você usa no dia a dia. Acho que basicamente é isso. Essa calça é muito leve, muito top. E a gente vai ter também aqui na parte traseira, mais um pouco de stretch. Isso facilita com que na hora que você senta na posição de ataque em cima da moto, a calça não desça. Então, isso daqui faz com que você tenha uma margem para trabalhar em cima da moto, sem que a calça escorregue. A camisa, da linha Tech Star também, é o conjunto. Então, essa camisa é construída em painéis, não é uma peça única, um corte único, então ela é construída em vários painéis. Cada área do corpo precisa de um tecido especial e uma maneira de ser colocada. Então, essa é uma camisa que é construída em posição de ataque, então ela é construída para você ficar na posição de ataque em cima da moto. Então, a posição mais confortável nela é a posição de ataque para andar na moto. Parte bem ventilada na parte interna aqui do braço. Parte externa tem uma colchoadinha aqui para te ajudar no conforto. Parte da gola aqui bem ventilada, com painéis recortados, isso gera um conforto fantástico. Essa camisa é sublimada, o tratamento dela para ela ficar com essa coloração é a sublimação. E esse tipo de tratamento tem uma durabilidade enorme, isso não desgasta com a lavagem, e é um produto que tem uma durabilidade muito grande. Também faz parte desse conjunto a luva. A luva Tecstar Venom é uma luva muito leve e muito confortável. Essa luva tem alguns pontos muito interessantes aqui, que é a parte siliconada na ponta dos dedos, para você ter maior firmeza, para dar um grip no manete. Ela tem essa parte de couro sintético na palma da mão, que é muito resistente e bem confortável. É uma luva bem leve e bem ventilada, então você não vai sentir muito calor com ela, é uma luva muito premium. Ela tem a parte de fechamento por velcro aqui. A luva está um pouco grande para mim, mas era só para mostrar para vocês como que ela fica. E é isso aí, essa luva é premium também, é um material bem top. E essa aqui está a cereja do bolo. A gente tem aqui a bota Tec10, que hoje é considerada uma das botas mais tops que tem no mercado. Essa bota aqui, ela tem algumas tecnologias muito interessantes. Nessa parte traseira aqui, ela tem um sistema de articulação, que vai permitir com que você faça a movimentação do pé para frente e para trás, no caminhar. Então você vai conseguir caminhar e trocar de marcha, usar o freio tranquilamente. Porém, ela tem um sistema que limita a movimentação lateral. Então ela previne a torção do tornozelo ou algum tipo de machucado que possa vir de batidas, com pedras, uma árvore, alguma coisa assim. Então essa bota aqui é a que tem de melhor hoje no mercado. Essa versão Venom, ela tem essa coloração diferenciada e está muito legal. A gente tem também, na bota Tec10, a parte da botinha interna. Essa botinha aqui, ela tem a função principal, que é trazer o conforto para o piloto. A bota, por ela se tratar de equipamento de segurança, ela é composta de um material bem rígido. E isso, naturalmente, a torna um pouco mais desconfortável. Porém, com a botinha interna, ela tem um material bem macio e confortável, o que vai permitir você utilizar a bota macia. E também, na hora de tirar, desceu da moto, tirou a bota, você pode caminhar com a botinha sem sujar o pé. Esse é outro diferencial bacana. Basicamente é isso aí que eu queria falar para vocês dessa coleção nova. E esse material está bem bacana, já está disponível para venda no site da MX Parts. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixe seu recado aqui embaixo que a gente vai responder em breve. Assina o nosso canal para receber mais novidades e vejo vocês na próxima. Até mais!